Dentro do nosso município, durante oito anos, quero também cumprimentar os parentes daqueles que já fez muito por esta cidade e que Deus já chamou, mas de qualquer maneira, fez por onde, caminhou para que nós pudéssemos, que hoje está nesta bonita cidade, nesta linda cidade, completando seus 120 anos. Portanto, quero aqui parabenizar todos e agradecer a todos vocês, finalizando, diretamente me dirigindo ao prefeito Zito Rolim. Você, Zito, tem contribuído muito com esta cidade. Eu sempre digo, Zito, que você não carrega em você a faixa de prefeito. Você leva uma simplicidade com o povo de Codó, aonde nas pesquisas mostra que você tem uma popularidade imensa nessa cidade. E eu tenho, e eu tenho o maior prazer de dizer que eu fui uma das primeiras pessoas que acreditei no prefeito Zito Rolim. E eu tenho certeza que alguma indicação que venha de minha pessoa, com certeza, não será para maltratar a família Codoense. Com certeza, será para trazer dias melhores para o desenvolvimento de nossa cidade. Portanto, minha gente, meu muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado.